Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa noite, Canção Nova! Canção Nova! Quero te levar comigo, a qualquer lugar pode me enviar. Um dia em Tua presença, Senhor, vale mais que uma vida inteira, hoje no Teu amor. Tenha vida em Tua presença, Senhor, me sentindo em alegria plena, vivo pra Teu louvor. Posso dizer com certeza, sem medo de errar, que Tua casa, Senhor, é melhor pra mim que qualquer lugar. Só em comunhão contigo, eu encontro a minha paz. Quero te levar comigo, a qualquer lugar pode me enviar. Quero te levar comigo, a qualquer lugar pode me enviar. O meu coração, hoje tenho verdadeira paz. Hoje sou feliz, Te amando mais e mais. Um dia em Tua presença, Senhor, vale mais que uma vida inteira, bonde do Teu amor. Minha vida em Tua presença, Senhor, me sentindo em alegria plena, vivo pra Teu louvor. Vivo pra Deus, Vivo pra Deus, Vivo pra Deus. Vivo pra Deus Chegou como quem chega pra ficar Chamou meu nome e me estendeu a mão E perguntou-me se eu queria ir Um pouco além do que já pude ir Não sei dizer ao certo como foi Tampouco sei o que Ele viu em mim Só sei dizer que já não posso mais Ser o que sou se Ele não for em mim Venha ver, conhecer Esse Deus que mudou minha vida Venha ver, Ele fez O que faz e que sempre fará Um Deus que é amor Que não se prende no que a gente não alcançou Mas põe seus olhos no que a gente não pôde E faz a esperança ao sol da vida inteira Um Deus que se inclina ao chão e faz chegar aquele que não soube achar Fazendo ver quem antes não podia ver Podendo alcançar a luz Se perdeu o escolho Um Deus que preferiu Trocar mil reinos por meu pobre coração E na proeza de mim E na proeza de me amar sem ter razão Venci na amada E na proeza de me amar sem ter razão Venha ver, conhecer Esse Deus que mudou minha vida Venha ver, conhecer Ele fez Porque faz e o que sempre fará Mudando a história Mudando a história Mudando a história Um Deus que é amor E não se prende no que a gente não alcançou Mas põe seus olhos no que a gente não pôdeira E faz a esperança ao sol da vida inteira Um Deus que se inclina ao chão e faz chegar aquele que não soube achar Fazendo ver quem antes não podia ver A luz que se perdeu o escolho Um Deus que preferiu Trocar mil reinos por meu pobre coração E na proeza de me amar sem ter razão Me ensina a amar também Ser santo à solidão Tá bonito, meu sonoro Cadê a bola comigo? E na proeza de me amar também E a presença de Deus Tome todos os espaços dos nossos corações As nossas casas, as nossas famílias Manda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em nós Manda teus anjos 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 E canta o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio As minhas opressões Senhor Confio em Vós Revele Tua face Para nós Manda a Ti Põe o Teu escudo Sobre nós Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em Vós Manda teus anjos Para eu nos ensinar Para Te louvar E glorificar Quero ouvir vocês Bem bonito Manda teus anjos Sobre nós Sobre nós Sobre nós Espero em Vós Manda teus anjos Para eu nos ensinar Para Te louvar E glorificar A Te louvar E glorificar A Te louvar E glorificar Manda teus anjos 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 E gratidão Que é isso que faz a vida Ser mais leve A certeza de que Deus nos ama Já é Motivo de sobra Pra gente agradecer Manda teus anjos 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 Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim O Teu amor tocar em mim Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim O Teu amor tocar em mim Brisa suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica Ovo que devora Brisa suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica Ovo que devora Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim Teu amor tocar em mim Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim Teu amor tocar em mim Brisa suave, vento imperdooso Chama que queima e purifica Fogo que devora Brisa suave, vento imperdooso Chama que queima e purifica Fogo que devora Brisa suave, vento imperdooso Chama que queima e purifica Fogo que devora O homem é bom sem ti Teu amor tocar em mim O homem é bom sem ti Teu amor tocar em mim O teu amor tocar em mim Tá bonito, pode ser mais sorte O homem é bom sem ti O teu amor tocar em mim Olha Da mesma forma como nosso corpo precisa de vacina Para ganhar a imunidade Para não morrer de qualquer coisa Essas doenças que são simples Que uma vacina pode salvar Nosso corpo precisa de vacina Desde quando nós somos crianças A gente vai começando a ganhar a imunidade Mas eu sempre digo Que a saúde espiritual Ela também precisa De algumas vacinas ao longo da vida E a primeira delas A que nos imuniza Para tudo o que pode nos destruir da vida É a certeza de que Deus nos ama Ensine alguém isso Talvez seja O detalhe mais bonito De ser colocado no coração de uma pessoa A certeza de que ela é amada por Deus Sim, porque às vezes A nossa destruição Ela nos chega Quando nós não sabemos Ou quando estamos esquecidos Que somos amados por Deus Porque o amor de Deus Ele funciona na nossa história Como amor próprio Quanto mais você acredita Que Deus te ama Muito mais condições Você vai tendo de se amar E quem se ama Tem a imunidade mais poderosa Contra as ciladas do inimigo O diabo não pode fazer muita coisa Num coração que se ama e se respeita Pode observar As destruições que o diabo oferece Elas sempre encontram espaço Para crescer Em pessoas em que não estão se amando Que estão vivendo um processo De desrespeito pessoal Você sabe disso Eu não preciso ficar dizendo muito Basta você revirar Algumas páginas passadas Da sua história E você vai ver O quanto você se tornou Um alvo fácil Para os diabólicos de plantão Num momento em que você não se amava Que você não se respeitava E nessas mesmas páginas Que te mostram O quanto você foi um alvo fácil Para o diabo Nas situações diabólicas Que existem pelo mundo O tempo todo Você também vai descobrir Como você foi forte Para dizer não Aquilo que lhe destruía Porque a sua dose De amor próprio Estava em dia É por isso Minha gente Que a nossa vitória Passa o tempo todo Pela experiência De sermos perdoados O perdão É a dinâmica Da maturidade Ele está no eixo Da maturidade espiritual Da maturidade emocional Porque é quando A gente se perdoa Daquilo que a gente Não soube viver Que a gente se prepara Para um novo tempo Como nascer de novo Toda vez que você Perde tempo Esquecendo do valor Que você tem Toda vez que você Passa uma boa parte Da vida Se acusando Daquilo que você Não soube fazer certo Daquilo que você Não acertou Deus perde a oportunidade De cuidar do seu jardim É tão importante Você ter Coragem de acreditar nisso Eu sei que é difícil Você acha que eu também Não enfrento esse desafio Todos os dias Eu olho para mim Eu sei o tanto De defeitos que eu tenho Quantas fragilidades Moram aqui E acreditar que Deus Me ama Não é fácil Eu já guardei Tantas informações Desagradáveis Sobre mim Que me chegaram Pelos outros Eu fui tão Machucado pela vida Eu fui tão Machucado pelas pessoas E eu sou essa Mistura de tudo isso Eu preciso Acreditar que Deus Me ama Mesmo eu sendo Tão fracassado Em tantas coisas E acreditando No fracasso Que chegou a minha vida Porque outros Me acusavam disso O tempo todo Eu sempre gosto De dizer isso Eu tenho uma profunda Identificação com aqueles Que não entram Pela porta da frente Porque eu nunca Pude entrar Pela porta da frente Eu também nunca Fui muito acreditado E não estou dizendo Isso aqui Para me lamentar Não Estou apenas dizendo Que se hoje Deus me coloca Num meio diferente Para estar com Pessoas diferentes É porque eu fui Achado da mesma forma E seria uma Incoerência da minha parte Não ter um profundo Respeito por todos Os que passam Pelo meu caminho Por mais diferentes Que eles sejam De mim Porque eu também Um dia fui achado Por Jesus assim Na beira da estrada Eu não estrava No caminho principal Eu estava Na beira da estrada E desde então Eu descobri que O meu sacerdócio É andar Pela beira da estrada Lá onde eu também Fui achado Porque há tantos Como eu Necessitados De serem olhados Nos olhos E de receberem Essa notícia Que Deus ama Que Deus não se cansa De amar Que não há nenhum erro Que nós tenhamos Cometido na vida Que possa retirarmos Da certeza Do amor de Deus Não há nada E eu tenho consciência Que a minha espiritualidade Consiste em acender Naqueles que estão cansados A chama de um novo tempo Dizer aos que ainda não sabem Ou recordar os que estão esquecidos Que Deus não desiste de nós Deus não desiste de mim Deus não desiste de você Eu sei que às vezes Nós ficamos desistindo de nós Eu sei que às vezes Você desiste de você Porque você sofre Do mesmo mal Que eu já sofri muito Que é ser olhado De um mesmo jeito Pelas pessoas Que te conhecem Aquele olhar que paralisa Sabe Aquele olhar que diz Ixi, eu já sei como você é Isso é terrível Às vezes nós precisamos A chance Apenas de uma chance De um olhar Que nos olhe Como se fosse O primeiro dia De nossa vida Às vezes é só isso Que nós precisamos Quebrar a força Dos olhares Que nos viciam Naquilo que nós já sabemos De nós É tão cruel Você encontrar Pessoas Que ainda não chegaram Ao melhor de si Porque elas estão Numa ambiência Desanimadora Elas estão cercadas De pessoas Que olham pra elas De um mesmo jeito De um jeito viciado Paralisante Por isso que às vezes É bom você sair de casa E vir passar um final De semana aqui Pra você descansar Um pouco dos olhares Que te olham De um mesmo jeito E aí você tem Um poder evangelizador Maravilhoso Que é a sua capacidade De olhar Sempre gosto De dizer isso Minha gente O primeiro gesto Evangelizador Nós que somos cristãos Não é dizer nada Ao outro É olhar para ele Porque o que faz O outro ficar À vontade Diante de nós Não é o que a gente Diz Mas é a maneira Como a gente olha Eu sei muito bem Se sou bem-vindo Não é quando o outro Me diz Seja bem-vindo Porque pode ser Que a palavra Esteja dizendo uma coisa E o olhar dizendo outra Completamente diferente Era o que Jesus fazia Às vezes Jesus não tinha tempo De dizer uma palavra Para aquela pessoa Mas ele podia olhar Ah, e o olhar dele Era sempre Um olhar renovador Um olhar que colocava Coragem em quem o recebia Um olhar que desafiava Tudo aquilo que aquela pessoa Já havia encontrado De si Um olhar que quebrava O poder viciante Dos olhares que paralisam Que nos amedrontam E que às vezes Nos fazem pensar Que só podemos ser Essa pequena porção Que já achamos De nós mesmos Não Você é muito mais Do que você já achou De si Você está apenas Começando Você está apenas Começando Ouse acreditar Ouse acreditar Que o melhor O melhor que há em você Ainda não veio à tona Ouse acreditar Que hoje o olhar De Jesus É para você Que já está Desanimado de si Que coleciona fracassos Que coleciona decepções Ouse acreditar Que hoje Esse olhar é para você Ouse pensar Que tudo isso aqui Foi colocado Foi pensado Para que nessa noite Você fosse visitado Visitada Pela certeza Do amor De Deus Por você Então exerça O seu poder Evangelizador Agora Olhe com amor Para quem você pode Isso E se desse olhar Nascer um abraço Que o faça As vezes Essa pessoa Saiu de casa Para receber Esse abraço Agora Para receber Esse olhar Isso Distribua Gestos amorosos Nós somos Todos iguais Minha gente Todos nós Somos frágeis Que nenhuma Prepotência Que nenhuma Arrogância espiritual Sobrevive entre nós Que nós Tenhamos sempre Diante dos nossos olhos A certeza De que a nossa fraqueza A nossa miséria Ela não pode Nos desanimar Mas ela precisa Nos ir mandar Eu quando sei Que sou fraco Eu preciso olhar Para aquele Que está do meu lado Com misericórdia Porque eu sei Que ele enfrenta As mesmas fraquezas Que eu Muito embora Eu movido Pela arrogância Eu tenho uma facilidade Imensa De condenar No outro Aquilo que eu não Suporto em mim Às vezes Por causa De uma vaidade Espiritual Eu tenho Uma facilidade Imensa De gritar As fraquezas Do outro Porque na verdade Estou querendo Sufocar as minhas Às vezes Tenho uma facilidade Imensa De condenar Naquele que está Fora de mim Porque condenando Julgando pedra É uma maneira Que eu tenho De me esquecer Ainda que por uns instantes Que eu sou capaz De cometer um crime Muito pior que ele Não A nossa fraqueza Não pode nos colocar Arrogantes A psicologia Nos ensina Que onde existe Insegurança Lá existe Agressividade As pessoas Mais agressivas São as mais Inseguras Porque a agressividade É uma forma Que elas têm De sobreviver Mas nós Não vamos Nos render a isso Eu não vou parar No rosto agressivo Eu não vou ter medo Da agressividade De ninguém Eu vou oferecer O meu amor Eu vou oferecer Aquilo que eu sei Que já está curado Em mim Porque não há Uma maneira Mais honesta De viver o evangelho Senão partilhando Aquilo que eu recebo Todos os dias Eu recebo Perdão Minha gente Eu recebo Misericórdia Eu sou um filho Da fraqueza Mas eu também Sou um filho Do céu E eu não me canso De oferecer Isso a quem Passa por mim Então Certos de que Somos fracos Miseráveis A gente acolhe Melhor O que passa Pela nossa vida Deus ama você Deus ama você Deus ama você Me diga Sua cara não ajuda Seu passado Lhe condena Mas eu tenho Uma boa notícia Para lhe dar Você é filho Do céu Deus ainda não Desistiu de você Deus ainda não Desistiu de você Como é bom Sentir Seu amor Não está aqui Como é bom Sentir Teu amor Não está aqui Como é bom Sentir Teu amor Não está aqui Como é bom Sentir Teu amor Tocar em mim Teu amor Não está aqui Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima E purifica Fogo que devora Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima Chama que queima Pode ser mais sorte Acredite nisso Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima E purifica E purifica Fogo que devora Orar 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 Que nós tenhamos feito Que modifica Que modifica Essa decisão De Deus nos amar Nada Absolutamente nada Eu preciso aprender Eu preciso aprender Porque Ele é quem cuida De mim Deus 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 cuida de mim Se na vida não tem direção É preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida de mim Deus 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 cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a minha casa Deus cuido de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Sem medo de errar Deus já cuidou de você Através de alguém que você tem ao seu lado Hoje aqui Não já? Essa é a forma histórica Já através de mim também? Que bom Fico honrado em saber Porque às vezes nós pensamos A presença de Deus na nossa vida A sua proteção Sempre como uma presença espiritual Sobrenatural Sim É essa presença que nos antecipa em tudo Santo Agostinho dizia Que até o amor com que a gente ama Ele já nos deu Então ele vem antes de tudo Santo Agostinho dizia Que para eu me arrepender de um pecado Eu já tenho que estar movido pela graça do Senhor Tudo em mim é precedido por Ele Então se eu sou capaz de fazer uma caridade É porque antes Deus está sendo caridoso em mim Ele está me dando a caridade para eu fazer Nada nasce de mim Sem antes ter Que seja bom, claro Que antes não tenha originado nele Mas aí eu também posso pensar Em como Deus me visita Através dessas pessoas Que acolhem essa presença dEle E que se tornam benditas Por onde passam Você sabe que essa é a grande vocação cristã É a gente tomar consciência do Deus que nos habita Eu sou Jesus de novo Sem nenhuma vaidade Mas com responsabilidade eu posso dizer Porque sou cristão Eu sou Jesus de novo Não é lindo isso? Jesus passeia pelo mundo Jesus anda pelo mundo com as suas pernas Jesus age no mundo pelos seus braços Deus, Jesus Sorri ao mundo pelo seu sorriso Então tome consciência disso O seu corpo é um templo sagrado E tudo que você fizer Intencionado Sabendo dessa presença de Deus que lhe habita É Deus fazendo através de você Eu tenho pedido muito a Deus uma graça Porque existem coisas Que todos nós vimos Você de repente passa Você vê uma situação E todo mundo quer ajudar E você quase que não faz Porque já tem muita gente fazendo Mas preste atenção Existem algumas coisas Que Deus vai permitir que só você veja Sabe por quê? Porque Ele quer estar lá Através do seu corpo Ele quer agir na vida daquela pessoa E daquela situação Através de você Então a gente precisa ter essa responsabilidade Quando você perceber Que existe um irmão Que existe uma pessoa amiga Um pai, uma mãe Alguém que passa pelos seus olhos Com uma dor que precisa ser curada Com uma lágrima que precisa ser chorada Pensa, opa É Deus me mostrando Que eu sou responsável Para curar essa dor agora E não fica com espírito de vítima De piquititinha Ai eu não consigo Não, não tem nada disso Você é grande rapaz Você é grande mulher Tudo pode Naquele que lhe fortalece Deus está em você E você pode ter certeza Que você vai livrar Um irmão da droga Um amigo da droga Uma amiga de uma prostituição Você vai livrar sim De uma gravidez indesejada Quantas vezes você que é menina Precisou ouvir uma palavra dura Daquela sua amiga Que olhou e falou assim Larga esse embuste Ele não é para você Ele não gosta de você Cria vergonha nessa cara Que está feio Não tem essa frase Para que está feio Não é? E você percebeu Que aquela voz Era Jesus Dizendo para você É tão interessante isso Minha gente Deus fala hoje Aos nossos jovens Com a língua Que Ele sabe ouvir Ou você acha Que Ele vai falar Com voz de trovão Com aqueles discursos Todos elaborados Não Seu filho vai entender hoje Seu filho vai entender Quando é a voz de Deus É quando aquilo Que estiver sendo dito For para o bem dEle E de uma forma Que Ele entende Inclusive com essa frase Para que está feio Você não nasceu Para ser capacho dEle Valorize-se Passa uma tintura Nesse cabelo Que está horroroso Vamos levantar Vamos fazer uma caminhada Vamos emagrecer uns quilos É Jesus falando Na nossa vida Vamos cuidar desse colesterol Vamos cuidar desse colesterol Você está comendo demais Você precisa fazer uma dieta Não tem nada dessa história Não é questão estética É saúde Eu quero que você viva muito ao meu lado Tem uns amigos meus Que eu falo Que eu vejo Que eles não tem disciplina nenhuma Eu falo Se eu chegar lá Se eu souber que você morreu Eu quero estapear aquele defunto E falar Eu te avisava infeliz Eu te avisava Que você não cuidava da saúde Eu te avisava Que você não fazia o exame das mamas Não apertava essas mamas Toda hora que precisava apertar Para saber se tinha alguma coisa de errado Aí vai embora Morre antes da hora É a vontade de Deus Não é vontade de Deus Não é descuido humano Deus nos deixou livre Mas Ele mandou que a gente se cuidasse Então às vezes A voz de Deus Vem para nos proteger Com um amigo que liga Que fala Que olha nos olhos E diz aquilo que a gente precisa ouvir Vamos estudar Vamos crescer Vamos trabalhar Você está muito preguiçoso Vamos lá Então eu tenho certeza Não tenho dúvida disso Que eu estou dizendo para você O fruto mais bonito Do cristianismo Na nossa vida Nós somos realmente cristãos Quando nós olhamos para o lado E a gente percebe Que nós estamos rodeados De bons amigos O EJC lá da minha terra Lá da minha cidade de formiga Que está aqui presente Quando eu vejo esses agrupamentos Quando vocês saem de casa Pode observar isso Minha gente Comece a prestar atenção Como Deus trouxe bons amigos Para a sua vida Quando existe o cristianismo de verdade Quando Ele não é hipócrita Que existe cristianismo hipócrita Também entre nós Grupo de oração Onde um quer comer a cabeça do outro As equipes de liturgia Que ficam se engalfinhando Na sacristia Depois vai tudo santamente Rezá-la Não Eu não estou falando disso Eu estou falando Quando o cristianismo Passa pelas nossas veias Entra na nossa cabeça Arranca de nós Tudo aquilo que nós temos de ruim E nos aproxima uns dos outros Com amor Com caridade Com fraternidade Pode observar Se você estiver construindo amigos Que estão preocupados Com o bem estar Da sua alma O seu cristianismo Está sendo fecundo É um excelente parâmetro Para nós sabermos Eu acabei de sair da casa De uma amiga E nós estávamos lá jantando Porque toda vez que a gente vai lá A gente vai é para comer mesmo Nós não temos vergonha de falar E uma outra amiga Que é a Alice Venturi A nossa fotógrafa Ela disse assim Como eu gosto dessa casa A casa da Carla E eu falei Eu também amo esse lugar Eu falei Mas a casa só é assim Porque a dona é assim Aí a Alice usou uma frase Muito bonitinha Ela falou assim Engraçado Eu entro aqui Eu parece que eu escuto assim Calma Vai ficar tudo bem É assim É assim mesmo Uma casa Uma pessoa Representa isso Quando a gente chega Aí você entende Por que que às vezes Você quer tanto Estar com aquela pessoa É porque ela lhe faz sentir isso Quando eu chego perto de você Parece que vai ficar tudo bem Mesmo que a vida esteja difícil Para mim Não é assim minha gente Amigo é o melhor lugar Amigo é o melhor lugar Porque ele é o resultado Da vida cristã bem vivida Porque para ser bom amigo Tem que ser fiel Para ser bom amigo Tem que ser justo Para ser bom amigo Não pode ter interesses Em destruir o outro Então Para a gente ser um bom amigo A gente já tem que ter passado Em todos os crivos Do cristianismo E é por isso que eu digo Que quando nós identificamos Que nós estamos rodeados De bons amigos É porque o nosso cristianismo Está sendo bem vivido Diferente daquela pessoa Que está rodeada de colegas Que não tem comprometimento Com o crescimento dela É só para Só para balada Só para festa Se precisar dela Se precisar dela Não pode contar Então não tenha dúvida disso Deus te sustenta Através dos amigos Que ele põe na sua vida E toda vez que você fala O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor E nada me faltará Faltará Não, é faltará O Senhor é meu pastor E nada me faltará Tenha a simplicidade De pensar Que quando o Senhor É seu pastor Ele está sendo pastor Na sua vida Através de muitos Pastores amigos Muitos pastores amigos E são eles Que nos ajudam A atravessar O vale das sombras São eles Que nos ajudam A atravessar O mar vermelho Quando a força Da maldade Ronda aqui Quando a sombra Da tristeza Cai em mim Quando chegam As batalhas Que atormentam O coração Eu me lembro Que Tu és Minha proteção Nas pedras Das estradas Onde andei Nas perdas Que enfrentei Pra ser quem sou No pranto Derramado Nos fracassos Que eu vivi Comigo estavas Todo o tempo ali O Teu amor Me basta O Teu olhar Me alcança Em Teu colo Sou criança O Teu prazer É me guardar E sob a Tua graça Eu ponho a minha vida Quando eu não tenho Enquanto Nos fracassos Nos fracassos Que eu vivi Comigo estavas Todo o tempo Todo o tempo ali O Teu amor Me basta O Teu olhar Me alcança Em Teu colo Sou criança O Teu prazer O Teu prazer É me guardar E sob a Tua graça Eu ponho a minha vida Quando eu não tenho saída Tua voz Me faz voltar O Teu amor Me basta O Teu olhar Me alcança Em Teu colo Eu sou criança O Teu prazer É me guardar E sob a Tua graça Eu ponho a minha vida Quando eu não tenho saída Tua voz Me faz voltar Quando eu não soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos Não podiam ver Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos e desmoronar Me trouxeste outros pra recomeçar Quando eu me esqueci Que era alguém na vida Teu amor Veio me relembrar E Deus me ama Eu não estou só E Deus cuida de mim Quando fala pela Tua voz Me diz coragem Comigo Deus me ama Eu não estou só E Deus cuida de mim Quando fala pela Tua voz Me diz coragem Tem alguém que merece ouvir isso hoje? Você? Tem? Quando a solidão Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos e desmoronar Me trouxeste outros pra recomeçar Quando eu esqueci que era alguém na vida Teu amor me ajudou a amar Me fez relembrar Que as vezes a gente está esquecido Aí chega o outro Nos dá uma sacudida Que gesto evangelizador maravilhoso Que não passa pela palavra Sim, as vezes Deus vem pra nos sacudir Passar um sabão na nossa cara Pra poder dizer as verdades Que nós precisamos ouvir Pra ficar acordados de um jeito certo Que as vezes nós estamos acordados Mas de um jeito errado As vezes nós estamos anestesiados E a vida não pode dar certo Pra quem vive anestesiado O anestesiado até suporta a dor Mas ele não Ele não vive Ele não vive o processo da dor E as vezes, minha gente Deus precisa nos sacudir Através desses irmãos Deus precisa Precisa nos acordar Porque as vezes nós estamos esquecidos Nós estamos esquecidos do valor que nós temos Nós estamos esquecidos que Deus nos ama Eu não estou só E Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz E me diz Coragem Coragem Uma salva de palmas Para esses amigos que a vida nos deu Para esses irmãos que Jesus Nos permitiu conhecer Depois de crescidos As vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Querer carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão E ainda sorrir Tenho me perguntado Pra ser feliz Do que é que o ser humano necessita Do que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não ter como lição O exemplo de superação De tantas pessoas O tudo às vezes se confunde com nada Nos sobe e desce da misteriosa escada E não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Quanto custa Pro verdadeiro sorriso E às vezes a gente põe um preço tão caro pra esse sorriso Injustamente Sem perceber que o fazemos Quantas vezes eu me deparo Com pessoas Estabelecendo metas impossíveis Para seus sorrisos Metas impossíveis De felicidade Ah eu vou ser feliz no dia Que isso E isso E isso E isso acontecer E se esse dia não chegar O poeta nos ensina Que o caminho Também é um lugar E a beleza da vida Consiste em perceber Aquilo que nós estamos recebendo Uma das belezas do Hosana É que a gente não vem para pedir A gente só vem para agradecer Observe como é fácil Conviver com uma pessoa Cheia de gratidão E como é difícil Conviver com uma pessoa Cheia de rancor Porque gratidão Não ocupa espaço Pelo contrário Ela abre espaços Você olha para aquilo Que não deu certo E você perdoa E você sabe Que aquilo não precisa mais Ser determinante Que o lugar de ser feliz É agora Não é justo Acorrentar-me Num passado Que não me permite Ser feliz hoje Nem tampouco Não é justo Aprisionar-me Num futuro Que eu nem sei Se vou ter Eu não sei Se eu tenho Dia de amanhã Minha gente Eu tenho compromissos Para amanhã Tenho Mas eu só tenho Agora com vocês É a única coisa Que da vida Eu tenho de verdade Pode ser que você Esteja perdendo A oportunidade De ser feliz Porque você Fica se projetando No futuro Ou então Remoendo um passado E esquecendo Que o único tempo Da vida É agora Ah padre Mas eu estou Tão sem dinheiro Posso dizer uma coisa Para você Aprenda antes Que seja tarde Às vezes na vida É melhor a gente Comer um pão na chapa Um café com leite Bem acompanhado Do que Um banquete Sozinho Eu sei que vocês Vêm para aqui E ninguém Desfruta de luxo Na canção nova A canção nova Não é especialista Em oferecer luxo Às vezes Dormem amontoados Nas barracas Dormem amontoados Nos beliches Aquele quarto Com oito pessoas Das quais Quatro estão Com diarreia Por causa De uma empada Infeliz Estragada Aquele perrengue Horroroso Mas que você Guarda no coração Para nunca mais Esquecer Porque valeu a pena É isso Minha gente É isso Felicidade É esse susto É essa oportunidade Que você tem De desfrutar Da vida Aquilo que ela Está oferecendo Luxuoso Sabe o que é luxuoso É você estar Bem acompanhado Você está cercado De pessoas Que você ama Isso é luxuoso Os momentos Mais felizes Da minha vida Eu vivi de chinelo Eu vivi descalço Os momentos Mais especiais Da minha vida Foram desfrutados Com muita simplicidade São aqueles momentos Que a gente Não esquece mais Porque a gente Sabe que a vida Valeu a pena Nas minhas Peregrinações A oportunidade Que eu tenho De ver as pessoas Retirando os sonhos Da gaveta Pagando em 40 Pagando em 40 Prestações Em acréscimo Mas felizes Porque estão ali Como é lindo Ver uma pessoa Despertar-se Não importa O preço Não precisa ser caro Nem barato Só precisa ser verdadeiro Outro dia Descobri que a minha Cuidadora Paga um plano Funerário E eu perguntei Para ela Mas pelo amor De Deus O que faz Uma pessoa O que faz Uma pessoa Pagar um plano Funerário E ela virou E falou assim Porque eu não quero Dar trabalho Para ninguém E eu disse Para ela Pois minha filha Se tem uma coisa Que me alegra É que quando eu morrer Eu não serei Um problema meu Troca o plano Funerário Por uma viagem Vai fazer feliz O seu coração Vai ser feliz É o que Jesus Dizia Modifique a sua vida Modifique a sua Percepção Pare de guardar A felicidade Para amanhã É agora Felicidade Não é um bem Estocado Estocável Ela não aceita Ser guardada Felicidade Não aceita Ser guardada Diga comigo Felicidade Não aceita Ser guardada A de hoje É de hoje Amanhã Será outra Para ser feliz Do que é que O ser humano Necessita A verdade A resposta Onde é que está Escrita Para ser feliz O quanto de dinheiro Eu preciso Como é que se conquista O paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Para ser feliz Para ser feliz O que é que o ser humano Necessita O que é que faz a vida Ser punida A resposta Onde é que está escrita Onde é que está escrita Você conhece quem está do seu lado ou não? Você conhece? Você sabe o que ela já viveu? O que ela já passou? Sabe ou não? Você sabe quanto custa esse sorriso que ela está dando agora? Ah, se você pudesse contar, né? Não tem aquela música? Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Ixi Eu não tenho a menor ideia Do quanto você precisou chorar Pra esse sorriso estar no seu rosto hoje Você não faz ideia de quantos caminhos tortuosos Essa pessoa que você tem ao seu lado Precisou percorrer Quantas lutas, quantos desafios Eu posso te pedir uma gentileza? Olha bem no rosto dela Faça um bloquinho, isso Faça um miolinho Não olha pra mim não Porque agora eu não quero ver você Eu quero que você veja quem está do lado Eu quero lhe pedir um gesto muito simples Uma salva de palmas pra essa pessoa Olha bem pra ela Essa salva de palmas é pra ela Pra tudo aquilo que ela já enfrentou Pra tudo aquilo que ela passa todo dia Por ela estar dando conta da vida Diga assim uma salva de palmas pra mim Porque só Deus sabe o que eu já passei Brutar do coração Quem aqui consegue voar? Mas a gente é anjo de uma asa só Então como eu só tenho um Eu preciso abraçar um outro pra poder voar Então abraça o irmão que vai te ajudar a voar aí Nós vamos fazer os pássaros agora Vamos lá Voar no Senhor Isso minha gente Vamos lá canção nova Pra voar nas asas do Senhor Levando o irmão junto Tá bonito Quero ver depois Quero ver depois esses braços se levantando Pra fazer o movimento do crescimento em nós Sei que os que confiam no Senhor Evigoram suas forças Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com as asas Como águia Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Com as asas do Senhor Com as asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Eu posso ir muito além de onde estou Eu posso ir muito além de onde estou E como águia me preparo pra voar E como águia me preparo pra voar E como águia me preparo pra voar O Teu amor é o que me preparo pra voar Muito além de onde estou, por as asas do Senhor, o Teu amor, é tudo que me encontrou. Faço voar, e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar, como asas, como a guia, e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar, como asas, como a guia. E nós vamos fazer a asa, e você vai fazer com o seu irmão aí agora. Somos anjos de uma asa só, se quisermos voar, temos que estar abraçados a um irmão. Eu posso ir, muito além de onde estou, por as asas do Senhor, o Teu amor, eu posso voar, e subir, ir pra frente sem me fatigar, vou com asas, como a guia, posso voar, posso voar, e subir sem me cansar, ir pra frente sem me cansar, vou com asas, como asas, como a guia. Pois confio no Senhor. Agora, essa pérola da nossa música católica, tudo posso naquele que me fortalece. Não seiнуться. Não sei se questionar. Não sei se questionar, não sei se questionar. Acho que assim, eu posso me quer. Não sei se dizer, 97, que me fortalece uma passagem. Você pode me abandonar. Respira pra cantar, vai Eu posso, tudo posso Naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo Vai me fazer desistir E quero, tudo quero Sem medo entregar meus projetos Deixar-me guiar nos caminhos Que Deus desejou pra mim E ali está Vou perseguir Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor Do que ficou Vou me lembrar Realizar O sonho mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar está A espera de um novo que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar e creio Que mesmo quando A visão se duva E o coração só chora Mas na alma A certeza Da vitória Eu posso, tudo posso Aquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo Vai me fazer desistir Vai me fazer desistir Vou perseguir Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor Do que ficou Vou me lembrar Realizar O sonho mais lindo que Deus sonhou Vou me lembrar Em meu lugar está A espera de um novo que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar e crer Mesmo quando a visão se doa E o coração só chora Mas na alma há certeza da vitória Amém Pra cima, pra cima comigo pra dizer essa vitória Mesmo quando a visão se doa E o coração só chora Mas na alma há certeza da vitória Mesmo quando a visão se doa E o coração só chora E sabe o que eu me lembro? Que eu vi o choro que fez nascer tudo o poço Eu me lembro Eu morava lá em Belo Horizonte E você enfrentava um dos momentos mais difíceis da sua vida Que nunca foi uma vida fácil E sempre que eu me lembro de você, Celina Eu me recordo de uma menina que Deus ama muito Mas muito, muito, muito Cheia de fragilidades Porque tem um coração muito sensível Ninguém recebe tantos dons impunemente Uma menina especial pra Deus Que tritura todas as dores Todos os sofrimentos E transforma em música Nós não podemos imaginar quantas pessoas já foram colocadas No colo de Deus a partir de tudo o poço Não podemos imaginar Eu tenho 10 anos que eu canto essa música pelo Brasil afora E toda vez que os acordes iniciais começam Já existe uma reação imediata do povo Porque nós temos necessidade Nós temos sede Nós temos sede De pessoas que nos recordem Da força que nos habita Nós estamos tão rodeados De pessoas que nos enfraquecem Que arrancam a nossa energia Pessoas malignas Que parece que colocam cateter na gente Em vez de colocar tira Nós estamos tão rodeadas De pessoas que nos enfraquecem espiritualmente Então nós temos sede Nós temos necessidade de lembrar Da força de Deus em nós E você, minha filha Ao coarar Como nós dizemos em Minas Essas dores Compondo essa canção Você fez um grande serviço Ao reino dos céus Muito obrigado Por todas as dores que você venceu Para ser capaz de cantar isso Não, se não vai embora Nós não terminamos a música Olha para esse povo Quem aqui já chorou com tudo posso? Mas quem aqui também se levantou com tudo posso? Você tudo pode naquele que lhe fortalece Tudo posso Aquele que lhe fortalece Mesmo quando a visão se turva E o coração só chora E o coração só chora Mas na alma A certeza Da vitória Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sofrendo Mas seguido Enquanto tantos Não entendem Vou cantando Nossa história Nossa história Profetizando Tudo que eu posso Que eu posso Tudo posso Enquanto tantos Enquanto tantos Eu acredito que você Para ser capaz de falar algumas dores De algumas dores Às vezes você leva um tempo, não é? E às vezes a gente erra muito Quando a gente insiste em dizer Quando a gente ainda não sabe Quando a dor ainda não fez O serviço dentro de nós Essa canção é uma das mais sofridas Da minha vida Ela nasceu justamente De um coração de um irmão Que estava morrendo E que sabia que não tinha muito tempo mais Foi a última canção Ele ficou de gravar comigo No CD Filho do Céu, mas não deu tempo Ele morreu no dia 15 de dezembro Depois logo em seguida No dia 6 foi embora também O Padre Léo O CD Filho do Céu Que hoje você tem a oportunidade De levar para casa Numa edição comemorativa Ele é fruto de duas grandes perdas O Robinho E o Padre Léo Eu não sei Quantos morrem naquele que morre É tão difícil a gente quantificar Quantos foram embora Naquele que foi Porque às vezes uma pessoa Por ser importante demais Para nós Ela é muito mais que uma só E por isso que às vezes O vazio é tão grande Foi embora uma pessoa Mas o mundo ficou tão vazio Porque ela era quase que Uma multidão na nossa vida Você que também enfrenta As suas perdas As suas lutas Acredite Um dia você será capaz De cantá-las Um dia elas vão se transformar Em esperança Basta você aconchegar Trazer no colo O que você ainda não sabe sentir Não tenha medo De vivenciar o luto Guarde o melhor Daquele que se foi Ajeite dentro de você As saudades As lembranças Não fique remoendo Remoer não nos ajuda A curar Apenas organize Para que tudo aquilo Que você viveu Com aquela pessoa Se transforme Numa saudade bonita Numa certeza De que um dia Estaremos todos juntos De novo Eu sei Que é difícil Esperar Mas Deus tem um tempo Para agir E pra curar Só é preciso Confiar Se a cruz lhe pesa Não é para se entregar Mas pra se aprender A amar Como alguém Que não desiste A dor faz parte Do cultivo Dessa fé Pois só sabe O que se quer Quem luta Para Conseguir Ser feliz Não desista Do amor Não desista De amar Não se entregue A dor Porque ela um dia Vai passar Se a cruz Lhe pesou E quer Se entregar Tal como Sirineu Cristo vai Lhe ajudar Não se sinta Sozinho Às vezes No auge Do sofrimento A gente vive A tentação De que estamos Só Não Deus é contigo Perceba que a mão dele Está com você E que essa saudade Essa ausência Que hoje É tão doída Tão difícil Ele está cuidando Para curar Para curar Eu sei E é difícil Esperar Mas Deus tem Um tempo Para dire E pra curar Só é preciso Confiar Se a cruz Lhe pesa Não é para Se entregar Mas pra se aprender Amar Como alguém Que não desistir A dor Faz parte Do cultivo Dessa fé Pois só sabe O que se quer Quem luta Para Conseguir Ser feliz Não desista Não desista Do amor Não desista De amar Não se entregue A dor Porque ela um dia Vai passar Se a cruz Lhe pesou E quer se entregar Tal como o sirineu Cristo vai Lhe ajudar Não desista Não desista Do amor Não desista De amar Não se entregue A dor Porque ela um dia Vai passar Se a cruz Lhe pesou E quer se entregar Tal como o sirineu Cristo vai Me ajudar Uma salva de palmas Para todos aqueles Que nós amamos E que já se foram Para aqueles Que ainda nos habitam Pelo poder da saudade Divina saudade São os nossos discípulos De Emmaus Aqueles que ficam registrados No nosso coração Que nos são apresentados A partir da ressurreição Quem podia imaginar Que aquela cruz Era só o começo De uma história De uma história de amor Comentavam com grande dor Tudo o que se passou E jamais esperavam Encontrar o Senhor Aconteceu Sem mesmo esperar Ele apareceu Em meio aos discípulos A caminhar Falava de amor E o som de sua voz Abrazavam Seus corações E diziam Senhor Fica Conosco É tarde O dia Declina Quase sem esperança Partimos sem direção Mas ao redor da mesa Se abrirão os nossos olhos Te reconhecemos Ao partir do mar Já não chora em Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Aconteceu Sem mesmo esperar Ele apareceu Ele apareceu Em meio aos discípulos A caminhar Falava de amor E o som de sua voz Abrazavam Seus corações E diziam Seus corações Senhor Fica Conosco É tarde O dia Declina Quase sem esperança Partimos sem direção Mas ao redor da mesa Se abrirão Se abrirão os nossos olhos Te reconhecemos Te reconhecemos Te reconhecemos Ao partir do pão Quero ouvir canção nova Bem bonito Já não chore em Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Já não chore em Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Bem bonito Já não chore em Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Bem forte comigo Já não chore em Jerusalém A alegria voltou A alegria voltou A alegria voltou Deu Senhor está vivo Ele ressuscitou Ele ressuscitou Já não chore em Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou, já não chore em Jerusalém, alegria bondou, Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Para te servir, não precisarias da minha voz, de tudo o que eu sei, da minha inteligência nem do meu querer, de todo o meu trabalho nem do meu suor, a Ti, Senhor, bastaria o meu amor. O Teu amor me constrange, o Teu exemplo me arrasta, preciso viver de Ti, meu Mestre, e não mais de mim mesmo. Eu quero ir onde estás, onde houver sedentos de paz. Quero Te amar, Te abraçar, quando eu Te encontrar. Oh, Senhor, o Pobre, o Enferro, o Errante, o Desesperado. Onde eu passar que tu sejas o centro Eu seja sempre um sinal de misericórdia O teu amor me constrange O teu exemplo me arrasta Preciso viver de ti, meu mestre E não mais de mim mesmo Eu quero ir onde estás Onde houver sedentos de paz Quero te amar, te abraçar Quando eu te encontrar Oh Senhor Pobre O inferno O errante O desesperado Eu quero ir onde estás Onde houver sedentos de paz Quero te amar, te abraçar Quando eu te encontrar Próximo O amor me constrange Pobre 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 passar que tu sejas o centro e eu seja sempre um sinal de misericórdia de misericórdia de misericórdia vamos tirar o pézinho do chão comigo, canção nova comigo fazendo barulho há uma chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós e quem mais se entregar mais se molhará há uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração como é que é o vivo chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça neste lugar derrama chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça neste lugar derrama fazendo barulho comigo você na Brasil Brasil há uma chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós e quem mais se entregar mais se molhará há uma semente para germinar tem muitos frutos a se produzir na terra do coração na terra do coração chuva de graça e agora comigo chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça neste lugar derrama chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça neste lugar e agora comigo assim chuva de graça derrama Senhor chuva de graça derrama lá na sua casa na sua vida chuva derrama derrama Senhor sobre os nossos corações sobre as nossas vidas derrama sobre os nossos doentes sobre os nossos entristecidos chuva de graça derrama Senhor chuva de graça sobre as nossas famílias chuva de graça sobre a canção nova sobre o Osana Brasil chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça neste lugar e agora chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça neste lugar e agora chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça neste lugar tá bonito chuva de graça chuva de graça derrama em nós chuva de graça neste lugar chuva de graça cadê o barulho pra acordar o povo pra acordar o Brasil vamos cantar cantar na paz o meu Senhor Jesus é tão bom estar fazendo o que Jesus soltar a nossa voz e assim exaltar é tão bom estar aqui fazendo o que Jesus soltar a nossa voz e assim exaltar exaltar o Deus de amor vamos dançar dançar na paz o meu Senhor Jesus deixa o amor de Deus se torna em nossa vida a luz é tão bom estar aqui fazendo o que Jesus soltar a nossa voz e assim exaltar exaltar o Deus de amor é tão bom estar aqui fazendo o que Jesus soltar a nossa voz se assim exaltar exaltar o Deus de amor o que o que rola tirando o pentinho do chão Vamos louvar Louvar a paz o meu Senhor Jesus Deixar Tua força Eu sinto a animação Me dá luz É tão bom estar aqui Fazendo o quê? Juntos com o Senhor Soltar a nossa voz É assim Exaltar Exaltar o Deus do amor É tão bom estar aqui Juntos com o Senhor Soltar a nossa voz É assim Exaltar o Deus do amor Vamos pular Pular na paz o meu Senhor Jesus Deixa o amor Deixa o amor E te ensinar o Deus do amor E agora pelo ouvido Se assim Exaltar o Deus do amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Segura na palma Segura na palma assim comigo Isso, vamos lá Está no céu Está no céu Está no mar Está no mar Na extensão do infinito O Senhor é rei O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor é rei O Senhor é rei O Senhor está no céu O Senhor é rei 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 Quando eu acilar Quando eu acilar Eu não temerei Não, 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 não Pois o Senhor está comigo O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito E agora comigo Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Aonde Ele está Aonde Ele está Está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu Está no mar Está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no mar Está no céu, está no mar, na extensão do infinito Está no céu, está no mar, na extensão do infinito Onde ele está, está no céu, está no céu, está no céu, na extensão Barulho! Vem em cima comigo! Eu não vi isso agora, essa multidão gritando isso comigo Prepare o peito, prepare a voz Fala, fala Senhor Fala Senhor Estou pronto pra te ouvir Fala, fala Senhor Fala Senhor Estou pronto pra te ouvir Vou na correria desse dia a dia, viver intensamente Isso me faz contente, me faz vibrar com o mundo Me faz ser quem sou É assim que eu vivo, é assim que eu vou Sei que a correria é grande, a luta, a vida é curta Eu tenho que viver Eu tenho que viver E a cada dia renascer E a cada dia renascer Vou ouvir Meu Deus Vou saber o que Ele quer de mim Fala, fala Senhor, fala Senhor, estou pronto pra te ouvir Fala, fala Senhor, fala Senhor, estou pronto pra te ouvir Fala, fala Senhor, estou pronto pra te ouvir Por isso pare o que estiver fazendo e vai falar com Deus Vai ouvir teu Deus, vai saber o que Ele quer de ti Por isso pare o que estiver fazendo e vai falar com Deus Vai ouvir teu Deus, vai saber o que Ele quer de ti Fala, fala Senhor, fala Senhor, estou pronto pra te ouvir Fala, fala Senhor, fala Senhor, estou pronto pra te ouvir Solta sua voz, canta comigo Fala, fala Senhor, fala Senhor, estou pronto pra te ouvir Fala, fala Senhor, fala Senhor, estou pronto pra te ouvir Fala, fala Senhor, estou pronto pra te ouvir Fala, fala Senhor, fala Senhor, estou pronto pra te ouvir Fala, fala Senhor, fala Senhor, estou pronto pra te ouvir Fala, fala Senhor, estou pronto pra te ouvir Fala. Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe na herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais sorte ao meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Como é? Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado E o pecado devastou o meu viver Fui embora Fui embora Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Da-me a parte que me cabe Na herança Na herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado Hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Eu quero ouvir canção nova Tudo é do Pai É dele a vitória É dele a vitória Alcançada em minha vida O velho Pai Se sou fraco e pecador Bem mais sorte ao meu Senhor E me cura por amor Toda honra e toda glória Toda honra e toda glória Alcançada em minha vida O velho Pai Se sou fraco e pecador Bem mais sorte ao meu Senhor Que me cura Porque se por acaso a fraqueza está em nós Também não podemos nos esquecer Que nós estamos sob a proteção do Senhor Toda fraqueza será bem enfrentada Quando fortalecidos pela certeza do amor de Deus em nós A nos curar sempre que precisamos Somos filhos da divina misericórdia Somos filhos do céu E é o amor que nos cura Se por acaso o pecado nos machuca O amor de Deus nos cura Vamos dizer isso juntos Se por acaso O pecado nos machuca O amor de Deus nos cura E me cura Por amor 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 Isso Isso, bem bonito Filho do céu Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz vencer Sou filho do céu Não é? Revestido de tua glória Consagrado a ti, Senhor Território santo e excelência Viverei pra proclamar Do céu e o sol Filho do céu Filho do céu Tá bonito Canção nova Filho do céu 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 Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Filho do céu Revestido de tua glória Revestido de tua glória Sagrado a ti, Senhor Território santo Território santo eu sei que sou Teu amor me faz vencer, Teu amor me faz dizer, Sou Filho do Céu, Filho do Céu, Teu amor me faz vencer, Teu amor me faz vencer, Sou Filho do Céu, Filho do Céu, Revestido de Tua glória, Consagrado a Ti, Senhor, Território Santo eu sei que sou. O Senhor esteja convosco, por intercessão da bem-aventurada a Virgem Maria, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que o Espírito Santo hoje venha reacender em nós, a certeza de quem somos. Não viva esquecido, não ignore esta belíssima verdade, você é Filho do Céu. Não aceite ser tratado de outra forma, todo aquele que quiser entrar na sua vida, que seja pela porta da frente, e que retire as sandálias dos pés, porque o território é santo. Viverei para proclamar Erga bem estes braços, solte bem esta voz, Para que você nunca mais se esqueça dessa riqueza que te habita. Viverei para proclamar Vou preparar mais uma vez? Viverei para proclamar Filho do Céu Eu sou Filho do Céu Filho do Céu Filho do céu, Filho do céu, Filho do céu, Filho do céu, Filho do céu Obrigado, canção nova Foi linda essa noite, minha gente Obrigado, meu povo Obrigado, canção nova Obrigado, toda a equipe de trabalho Obrigado, talentos Obrigado, meu Brasil Tudo da canção nova em um só lugar Canção nova Play Obrigado, meu Brasil Obrigado, meu Brasil